Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na BR-354, em Bambuí, um homem de 29 anos ficou ferido em um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma carreta. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta relatou que foi surpreendido pelo carro que iniciou uma manobra para atravessar o trevo de uma estrada vicinal, não sendo possível evitar a colisão. Com o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos graves, e foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Nossa Senhora do Brasil. O motorista da carreta não se feriu. Quase 20 brigadistas combatem um incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas. De acordo com o ICMBio, que administra o local, uma equipe da Brigada Nacional de Brasília, um avião e um helicóptero são aguardados no parque para apoio no combate. Ainda não há informações do tamanho da área atingida. Por segurança, três das quatro portarias de acesso ao parque estão fechadas. Por conta do vento que chega na região, as chamas se alastram com facilidade e, por isso, o apoio foi solicitado. O fogo está concentrado próximo às cachoeiras Lavra e Lavrinha. Indo agora para o sul de Minas, em São Sebastião do Paraíso, o homem suspeito de agredir o ex-pastor, que morreu após ser espancado depois de cometer uma série de acidentes, se entregou à polícia civil. As investigações agora continuam em busca de novas imagens do acidente e também de novas testemunhas. O suspeito confessou as agressões e o caso é tratado pela polícia como homicídio doloso. Como não está mais em situação de flagrante, o suspeito prestou depoimento e foi liberado. Em Campo do Meio, um pescador morreu afogado após uma canoa virar na lagoa da usina. O corpo de bombeiros foi acionado e o solicitante contou que havia três homens pescando em uma canoa quando ela virou repentinamente. Dois deles conseguiram sair nadando, mas o pescador de 76 anos não conseguiu e não foi mais visto. A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi informada, mas assim que chegou ao local, o corpo do homem já havia sido localizado pelos pescadores com a ajuda de redes. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a foto de um poste de energia elétrica no meio de uma rua viralizou nas redes sociais e virou motivo de piada para os internautas. Depois da construção de uma rotatória em uma avenida, o poste acabou ficando isolado no meio da via. Nas postagens, as pessoas brincaram, dizendo que a rua está no lugar errado, atrapalhando o poste. Outro foi além e afirmou, que absurdo, uma rua no meio do poste. Tira essa rua daí urgente. A Prefeitura de Uberlândia ainda não se pronunciou sobre o caso. A Polícia Federal realizou a prisão de uma mulher de 21 anos que transportava 13 quilos de skank, conhecido popularmente como Super Maconha, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando identificaram que havia um conteúdo suspeito na bagagem da jovem. Ela havia desembarcado em Belo Horizonte, vinda de um voo que saiu da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A droga é conhecida como Super Maconha por ter maior poder alucinógeno. A suspeita foi autuada em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas interestadual, podendo ser condenada em até 25 anos de prisão. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Em Oklahoma, nos Estados Unidos, o menino Gavin, de apenas 10 anos, não pensou duas vezes e mergulhou na piscina para salvar a vida da mãe que estava sofrendo uma convulsão. A mãe, Lori, disse que ela e o filho estavam brincando quando decidiram pular na piscina para nadar, momento em que ela sofre a convulsão. Nas imagens, é possível ver o filho entrar na piscina, nadar em direção à mãe e trazê-la em segurança para a borda. Logo em seguida, o avô da criança chega para socorrer os dois. A mulher e o filho passam bem.